O áudio que vocês estão ouvindo já é aqui do microfone, Fifine Tank 3, que é lançamento da marca. Durante toda a gravação desse vídeo eu vou usar o áudio dele já pra você conferindo qual é a qualidade, o timbre aqui do microfone. E na hora da edição eu vou procurar não equalizar, não comprimir o áudio, apenas ajustar o ganho mesmo, pra que o volume aqui desse vídeo que você tá assistindo fique num volume legal. E antes de conferir o review completo aqui do Tank 3, se você ainda não curtiu esse vídeo, olha aí, curte aí, inscreva-se aqui no canal, ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e segue também lá no Instagram, arroba Agape Multimídia, que sempre tem um conteúdo legal por lá, fechou? A primeira característica que a gente nota nesse microfone é esse monobraço, que apoia aqui o microfone apenas de um lado, dando essa característica bem diferente pra ele. Acredito que você percebeu aí no unboxing que ele não vem com a base de ferro, é apenas o microfone e a haste, caso você já tenha a base, que é o suporte de mesa ou o braço articulado. Se você não tiver nenhum dos dois, pra facilitar pra você, eu vou deixar o link na descrição pra você encontrar esses acessórios, beleza? Como você pode perceber aqui no vídeo, esse teste eu estou fazendo conectando a USB direto no meu computador. Até o final do vídeo eu vou conectar aqui a XLR numa interface de áudio também, ok? Já desse lado nós encontramos dois botões que deixam o funcionamento desse microfone bem simples, ou seja, você tem um botão com a regulagem do ganho aqui da cápsula e o segundo botão com o volume para o fone de ouvido que você conecta aqui atrás. Pra completar aqui o setup do microfone, nós temos esse botãozinho verde aqui em cima, que é claro, ele só acende se tiver conectado via USB, via XLR, não. Então a gente vai apertar. Ou seja, o microfone mutou e é pra isso que esse botão serve, bem prático, bem simples. E eu já ia me esquecendo sobre essas informações importantes. Esse microfone aqui é do tipo dinâmico, então ele não precisa de alimentação mais 48 volts, ok? E o padrão polar aqui da cápsula é do tipo cardioide. Todas essas informações estão no site oficial e também no manual. Antes de conectar ele aqui numa interface de áudio, usando aqui a conexão XLR, eu quero falar pra vocês a respeito de qual mercado que se encaixa esse tipo de microfone aqui. Inicialmente a marca já oferece esse microfone como sendo um microfone de podcast, até porque já tá até impresso aqui na caixa. E uma das características que a gente procura quando vai montar um estúdio de podcast é que o microfone seja o mais invisível possível, ou seja, que ele não tenha aqueles LEDs piscando e brilhando, como os microfones da linha Gamer, por exemplo. E é claro que ele também tem um design bonito e elegante pra deixar ali o ambiente bonito, né? Nessa característica, ponto positivo pra FIFINI, porque realmente esse formato onde a espuma do pop filter é do lado de dentro e não do lado de fora já confere um visual mais elegante aqui pro Tank 3. E pra mim, a característica mais importante de um microfone, principalmente pra podcast, é a qualidade da cápsula, não só no timbre que ela entrega, mas também se ela vai aguentar a pressão sonora. Porque a gente sabe, né pessoal, se eu falar bem próximo assim do microfone, como eu tô falando agora, e como a gente vê o pessoal falando nos podcasts, bem colado no microfone, a cápsula tem que ter qualidade suficiente pra não estourar o áudio caso eu comece a falar bem alto, como eu estou falando agora. É claro que eu baixei o volume de ganho aqui da cápsula pra não estourar a gravação aqui no OBS, mas só da cápsula não estar estourando o áudio já é uma boa característica de um microfone da linha profissional. E outro recurso importante é o filtro de espuma que tem aqui dentro, porque quando a gente fala palavras com a letra P e B, ou seja, o efeito PB, naturalmente a gente fala assoprando essas palavras com essas letras. E é por isso que a espuma não tem que ser apenas decorativa, ela tem que ser uma espuma eficiente pra cortar esses assopros que dão esses pop, esses estralos na hora que a gente está falando. Como você viu, eu conectei o microfone agora pela XLR e usando também uma interface de áudio da Fifine, que é o modelo SC3, que eu já testei aqui no canal. E é claro, pessoal, como não está conectado via USB, pode perceber que agora o botão de mute aqui não funciona mais, e também o botão de volume da cápsula não funciona mais. Usando ele pela XLR, agora o volume será controlado pela interface. Fazendo aquele teste, falando bem pertinho, inclusive aqui no mixer eu vou baixar o volume pra não estourar a entrada de áudio ali no OBS. Talvez vai ficar um som um pouco embolado porque eu estou soprando pra caramba, mas a ideia é essa, fazer o teste mesmo. E pelos testes que eu fiz, pessoal, antes de gravar esse vídeo aqui, parece que sim, ele aguenta a pressão e também dá uma boa qualidade de áudio. Pra facilitar pra vocês, eu vou deixar o link na descrição que a Fifine enviou esse microfone pra mim. Se vai ter imposto ou não, pessoal, aí eu não sei, vai depender do anúncio. É claro que como é um lançamento, ainda só tem a loja oficial da Fifine vendendo em breve, outros revendedores também vão ter, e talvez a gente consiga preços mais competitivos. Mas pela qualidade de som que ele entrega, sinceramente, ele já está acima desses microfones mais baratos que eu já testei aqui no canal, pode ter certeza. Não se esqueça de avaliar também o áudio que você ouviu aí na gravação desse vídeo, colocando aqui nos comentários que eu quero saber, beleza? Que Deus abençoe a vida de todos vocês, até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus